Désima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam o registro biométrico no terminal, portanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspendo essa audiência por alguns minutos, só para a gente acabar de organizar aqui e começar os trabalhos. Pessoal, uma boa tarde a todos vocês e obrigado a todos os presentes. ...do AX-102, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a debater a lesividade aos consumidores em decorrência da suspensão dos pacotes e da emissão de passagens da linha promocional pela empresa 123 Milhas e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento a meio dos seguintes convidados. Sr. Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público. Tiago Augusto de Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sessão Minas Gerais. Doutora Luciana, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Minas Gerais. Lucas Anastasia Maciel, advogado, sócio da Anastasia Social e Individual de Advocacia. Marina Bicário Lima, assessora e jurídica do PROCON Assembleia. Doutora Eliane Celida da Silva, delegada de Polícia. Robson Pereira de Freitas, gestor de operações de segurança e emergência da BH. A esposa representando, Daniel Miranda Barbosa, diretor administrativo financeiro. Guilherme Mata Pinheiro de Azevedo, investigador de polícia. Quero também registrar a presença dos companheiros aqui da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, deputado Eduardo Azevedo, deputada Maria Clara Marra, nosso vice-presidente Douglas Melo. Quero enfatizar que todos nós, deputados, apoiamos esta audiência pública por uma ideia de todos nós que participamos dessa comissão, por saber da falta de compromisso da 1, 2, 3 milhas, não só com as pessoas que acreditaram que, infelizmente, tiveram seu sonho interrompido, suas viagens interrompidas, que acreditaram que a 1, 2, 3 milhas ia cumprir o seu papel. De fato, pessoal, estamos aqui hoje falando de uma empresa, e não é uma empresa qualquer, não. Uma empresa que, em 2021, investiu mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais em marketing. Uma empresa que, em 2022, investiu mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em marketing, e que me dá um prejuízo, um calote, em mais de 700 mil pessoas, no valor de 2 bilhões e 300 mil reais na linha promocional. E mais 776 milhões nos outros pacotes. Estamos falando em 3 bilhões. Investir em marketing, eles investiram. Investir na propaganda, para estar enganando as pessoas, eles investiram. Mas arcar o compromisso, infelizmente, não fizeram. Fizeram foi um pedido de recuperação judicial, que foi deferido pela Justiça para suspensão de todo o pagamento da sua dívida. Isso quer dizer calote. Quando eles fizeram o pedido e soltaram a nota, deputado Eduardo, 10 dias antes de ter sido deferido o pedido dessa liminar, falando que estava tudo ok, não, pessoal, está tudo bem, está tudo normal, só foi 7% das pessoas que comparam aos pacotes que foram lesadas, esse 7% vai ser sanado, vai ser resolvido, e logo 10 dias depois dessa nota, eles vão lá, fazem um pedido na Justiça, que foi deferido, pedindo essa recuperação judicial. Vale lembrar também que em agosto de 2022, o PROCON de São Paulo soltou uma nota para a empresa 123 Milha, alertando que ela não ia cumprir os compromissos, que ela não ia cumprir os pacotes que estava vendendo, devido que os preços estavam muito aquém do mercado nacional. A empresa respondeu de imediato, não, está tudo ok, nós vamos honrar nosso compromisso, nós vamos fazer tudo que tiver sido feito, todos os pacotes vendidos, eles vão ser entregues. Então tivemos a nota da empresa, tivemos o PROCON de São Paulo, que fez o alerta a 123 Milhas, e o que foi feito? Foi feito, arquitetado por eles, isso mostra que eles já estavam programando para esse golpe nos consumidores, e principalmente, e que machuca mais, tenho certeza, todos nós, deputados, quero cumprimentar e agradecer a presidência também, nosso deputado Elismar Prado, que é muito honra com a sua presença, que faz parte dessa comissão. Então, eles arquitetaram esse plano e feriram, de fato, mais de mil colaboradores. Imagina, no dia de amanhã, virar para a repressão, a partir de hoje, você não tem mais seu emprego, você não vai ter o seu direito reconhecido, você não vai ter o seu direito pago. Por quê? O bolso deles está cheio de dinheiro. A vida deles está sendo resolvida. E o mais, olha só a foda de compromisso, não só nessa audiência pública que estão fazendo, é que agora não estão tendo a presença dos senhores sócios. Eu quero falar o nome deles aqui, que é o Ramiro Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, não foram também na comissão em Brasília, onde teve também a audiência pública. Então, quem corre da situação, quem esconde da situação, é porque está com Cuba no cartório, é porque está todo errado. E nós estamos falando aqui de 700 mil pessoas que foram enganadas, são 700 mil famílias, são mil colaboradores que foram enganados. Quero também cumprimentar e agradecer a presença da Unipac, representada pelo diretor da Unipac, doutor Bruno, a Nilton Camos, representada pela coordenadora de junta do curso de Direito, doutora Valéria, a PUC, a todos vocês que estão cursando o curso de Direito, parabéns por participar dessa audiência pública. Vocês são muito bem-vindos aqui na Assembleia, com todos os participantes, que aqui é a Casa do Povo, e quando me perguntaram qual que é a finalidade dessa audiência pública, finalidade que estamos aqui na Casa de vocês, e todos nós, deputados e deputadas, que estamos aqui, são servidores públicos, funcionários do povo. E nós temos que ter o direito de ouvir vocês, de ouvir todas as autoridades competentes que aqui estão, e tenho certeza que vai esclarecer muito o caso, que vai esclarecer muito a situação que estamos vivendo, que estamos vivenciando. E tenho certeza que, através do trabalho de todos nós, deputados e deputadas aqui presentes, de todas as autoridades, de todos vocês que estão aqui presentes, vamos se enxergar no denominador comum, vamos se enxergar em uma solução, e vamos mostrar a 1, 2, 3 milhas, que a Assembleia, tenho certeza que temos o apoio do nosso presidente, Tadeu Martins Leite, que é o presidente dessa Casa, um presidente jovem, um presidente honrado, um presidente que, logo quando eu falei com ele da audiência pública, ele falou, ó, bora lá fazer, vamos ouvir as pessoas, vamos colocar isso para frente, que a população não merece ficar descoberta, não merece não ter a resposta certa. Leite, é caro, aberta essa audiência, tenho certeza que todas as autoridades, todos os deputados vão ter o direito de falar, de se expressar, e no final, quem vai vencer vai ser a população mineira. Obrigado, Deus abençoe, e com as graças de Deus, vai ser muito abençoada e resolutiva essa audiência pública. Vou passar a palavra agora para o deputado estadual Eduardo Azevedo. Senhor presidente, deputado Adriano Varenga, na qual cumprimento todos os demais presentes aqui na mesa, cumprimento todos vocês aqui também. A nossa função como representante, o deputado Adriano Varenga falou, é representá-los, é dar voz ao cidadão, porque o que acontece hoje é inadmissível. Antes mesmo de começar aqui a audiência pública, eu estava conversando com o deputado Adriano Varenga, e é muito fácil você ver o capital que a empresa investiu em publicidade, para se tornar atrativa, para se tornar bem vista, digamos assim, entre aspas, e depois fazer o que fez com toda a população. É inadmissível, nós não podemos aceitar isso, nós precisamos sim aqui como Assembleia Legislativa, como Comissão de Defesa do Consumidor, darmos voz a vocês e juntos com toda essa equipe técnica que está aqui, tentarmos sim traçar um caminho para que isso possa ser resolvido. Eu fiquei sem entender, cara, porque os sócios da empresa, em paralelo com essa audiência pública aqui também, teve uma audiência pública lá no Congresso Nacional, e simplesmente, sabe o que eles fizeram? Eles se desconvidaram, mandaram um e-mail de última hora avisando que não iam. Então, é muito fácil você dar o carote, porque isso realmente é um carote, e depois ficar correndo da população. A gente sabe muito bem que isso aí configura uma prática ilícita, e nós precisamos ir, juntamente com todo o corpo técnico que está aqui, os advogados, os defensores públicos, bem como também as autoridades policiais, ir até o final, porque isso aí configura crime de serionato, e eles não podem fazer o que estão fazendo com a população, e podem contar com essa comissão para dar voz a vocês aqui. Obrigado, presidente. Passa a palavra agora para o deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, deputado estadual Douglas Melo. Obrigado, senhor presidente. Presidente, quero parabenizá-lo pela intenção de realizar essa audiência pública, acho que é um assunto realmente que tem que ser debatido aqui nessa casa, quero cumprimentar aqui todos os nossos colegas, Eduardo, Elismar, também cumprimentar aqui a deputada Maria Clara, todas as autoridades presentes. Vou ser muito breve aqui na minha fala, mas, mais uma vez, quero salientar a importância da gente trazer esse assunto aqui para a Assembleia, nós temos aqui uma Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, que tem sido, inclusive, muito atenta aos problemas aqui em Minas Gerais, referentes ao consumidor, e quando nós trazemos para cá, é uma forma também das autoridades que estão envolvidas, elas poderem demonstrar aquilo que vem sendo realizado. Eu tenho a certeza que o nosso país, a cada dia, se demonstra um país mais frágil do que tange ao cumprimento das regras, aquilo que deve proteger o consumidor, e um país também que muitas das vezes não acredita que o estelionato acontece, principalmente o estelionato continuado. Nós estamos aqui falando da 1, 2, 3, mas quantas outras empresas no dia a dia estão deixando o consumidor sem a entrega do seu produto? Quantos bifês estão deixando aqueles casais, os convidados, ou mesmo aquelas pessoas que vão fazer uma festa de 15 anos, uma festa de formatura, sem o produto ser entregue? E isso agora virou uma prática no Brasil. Se a gente não pensar em uma legislação federal que realmente possa se combater, nós vamos continuar acompanhando casos como esses. Eu me lembro muito, quando falou dessa questão da 1, 2, 3, de um caso que aconteceu em Sete Lagoas, que é a cidade natal onde eu vivo, que é relacionado ao ponte das fábricas. E nós trouxemos este assunto aqui para a Assembleia Legislativa. Era uma empresa que lembrava muito um consórcio, as pessoas iam pagando todo mês, até que num dia solta-se um divulgado, solta-se uma divulgação, melhor dizendo, falando para que os clientes fossem lá, porque tinha uma promoção ainda melhor para se comprar carro, para se comprar moto, as pessoas passaram o cartão de crédito. Cerca de um mês depois, as pessoas não recebiam mais os produtos. Quem estava esperando o carro que tinha saído no sorteio não chegou, e aí eles me procuraram. Quando nós trouxemos o assunto para a Assembleia Legislativa, imediatamente, a nossa gloriosa Polícia Civil, e aqui nós temos que falar do trabalho que a Polícia Civil, mesmo muitas das vezes sucateada, realizou. A Polícia Civil, imediatamente, intimou, começou ali a dar andamento no inquérito, o Ministério Público também participou de forma intensa, quero aqui lembrar de quanto foi importante, chegou na Justiça, quando os proprietários da loja, eles tinham que ser intimados, eles tinham dado o endereço de um flat, ou seja, desapareceram. Sabe quantos mil lesados, gente? Cinco mil lesados. Então, a contribuição que eu queria dar aqui no início, é que, infelizmente, se nós não tivermos no Brasil penas mais duras para aqueles que cometem estelionato, principalmente o estelionato continuado, essas empresas vão continuar fazendo isso. Porque a 123, ela está dando uma aula de como lesar as pessoas, e simplesmente depois usar da própria Justiça para falar que não consegue pagar. Pede-se a recuperação judicial, paga como puder, e o cidadão que foi lesado teve o seu sonho jogado pelo ralo. Então, presidente, parabéns, o senhor que vem conduzindo tão bem essa comissão de ter trazido este assunto para cá. Temos que unir forças, a Assembleia Legislativa, mostrar ao Congresso Nacional a importância de, lá em Brasília, mudar a lei no que tange ao estelionato, principalmente o continuado que vem acontecendo dia após dia. Obrigado. Passo a palavra agora para o deputado estadual, Elismar Prado. Obrigado, presidente. Parabenizar essa comissão que retomou, de fato, deputado Douglas Mello, a defesa dos consumidores e contribuintes. Eu já fui presidente dessa comissão, fizemos muitos combates aqui em defesa dos consumidores, e essa discussão é muito séria, inclusive, agora há pouco, encerrou em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, da qual é membro o deputado federal, Elton Prado. Infelizmente, desrespeitaram a todos, porque não compareceram lá e não compareceram aqui. isso mostra que realmente a empresa não tem responsabilidade, isso demonstra o valor com o qual eles tratam os consumidores e os seus clientes. E lá na CDC, em Brasília, apesar da ausência dos responsáveis, eles estão cobrando ações e medidas para fazer, de fato, a defesa dos consumidores que foram enganados, roubados e sofreram esse grande calote. Nós temos, inclusive, presidente, uma questão séria, porque as pessoas estão ainda pagando pacotes e passagens parceladas no cartão, com a esperança de terem ali o serviço atendido. As pessoas estão pagando. Eu acho interessante, importante que essas pessoas parem de pagar imediatamente, porque vai aumentar ainda mais o roubo contra esses consumidores. Então, nós precisamos atuar contra esse tipo de negócio, porque, na verdade, é um verdadeiro estelionato. Nosso PROCON Assembleia aqui já está tomando medidas, essa comissão também tomará medidas, a Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília tomará medidas da mesma forma, bem como todas as outras forças aqui, a gente espera, Ministério Público, Polícia Civil e todos, farão a defesa intransigente dos consumidores, a um, dois, três milhas, além dos prejuízos financeiros, de se apropriarem do dinheiro das pessoas, enganarem os consumidores, destruir os sonhos dessas pessoas. Isso não tem preço. imagina uma série de problemas, não só financeiros, mas todo o desgaste emocional, psicológico, que essas pessoas estão enfrentando. Então, isso é um crime muito mais grave, essas questões agravam ainda mais a situação. E, simplesmente, eu quero deixar aqui o meu posicionamento, que, além de todas as outras forças que estão atuando na defesa dos consumidores, como essa comissão, como o PROCON Assembleia, novamente, eu, em conjunto com o deputado Hilton Prado, também tomaremos medidas, como sempre tomamos, em defesa dos consumidores, seja qual for a questão. Planos de saúde, agora essa empresa, dois, três milhas, caloteira, serviços essenciais, tantas batalhas que nós travamos em defesa dos consumidores, no que diz respeito à conta de luz, à conta de água, planos de saúde, enfim, quero deixar aqui o nosso posicionamento e parabenizar essa comissão. E a gente precisa tomar todas as medidas cabíveis para que essa empresa seja punida de maneira severa e que seja tratada com muita seriedade. Ressalto aqui, novamente, que as pessoas estão pagando ainda os pacotes com cartão na esperança de serem atendidas. Eu acho isso muito sério e acredito que deva ser suspenso imediatamente esses pagamentos. Eu acho que os consumidores precisam de todas as orientações para não deixar ainda crescer, ampliar ainda mais os prejuízos que já sofreram com essa empresa caloteira, picareta, mentirosa e que está roubando os consumidores. Ressalto aqui esse golpe e parabenizo a ação do deputado Elton Prado, que fez uma defesa veemente também lá na Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília, da qual ele é membro titular. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado, presidente, parabéns. Obrigado, deputado Elton Prado. Agora passar a palavra para essa parlamentar jovem, essa mulher que chegou aqui na Assembleia com toda a determinação, com toda a sabedoria e coragem, deputada estadual Maria Clara Marra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos acompanha aqui nessa reunião dessa comissão, quem nos acompanha pela Assembleia, pela TV e pelos canais de comunicação da Assembleia. Boa tarde a todas as autoridades. É uma honra tê-los aqui nessa casa conosco para suscitar esse debate tão importante. minhas palavras aqui serão breves, vem no sentido de congratular o presidente da nossa comissão, deputado Adriano Varenga, pela iniciativa, para que a gente consiga discutir a vulnerabilidade das pessoas que estão sendo afetadas, que estão tendo seus direitos violados. Nós estamos falando aqui de mais de 700 mil credores, como você bem pontuou, já são 150 mil pessoas que tiveram seus direitos violados, quando a gente observa o não cumprimento do prazo, quando a gente fala da venda e da comercialização de pacotes de viagem, a natureza deste produto, ela intrinsecamente nos obriga à observância do prazo. Quando você faz a programação de uma viagem, você não quer ter o acesso à passagem no momento em que quem vendeu consegue disponibilizar. A data é muito importante. E para que esse direito seja observado, então, o termo inicial e final dessas compras, hoje, a gente já consegue observar que essas 150 mil pessoas não serão reparadas nesse sentido. Talvez a gente fale aqui de uma reparação pecuniária, mas jamais a experiência vai ser consolidada. São pessoas que estão sendo lesadas. Quando a gente fala de 150 mil pessoas, eu venho da cidade que tem 100 mil habitantes. Estou falando de uma vez e meia o tamanho da minha cidade, que é patrocínio. É muita gente. A gente não tem noção disso, não tem ciência disso. E o mais absurdo é constatar que a 123 milhas ainda está comercializando. Se você entrar agora, pegar o seu celular, entrar no site da 123 milhas, você consegue fazer a compra, você consegue entrar nessa relação jurídica adquirindo um pacote para ser lesado. Então, acho que a gente está falando aqui para além dessa questão da violação do direito do consumidor, de uma morosidade muito grande da resposta do nosso judiciário em cima disso. Então, nós precisamos com urgência trazer à luz essa questão para que esse estelionato continuado seja punido da forma devida, para que essas pessoas não sejam alvo dessa vilipêndio de seus direitos. quando a gente falamos da alternativa do estratagema ao qual recorreu a 123 milha, fica muito claro o que foi essa estratégia. A empresa ajuizou, entrou num pedido de RJ, está com passivo de mais de 2 bilhões, segue fazendo vendas e, sob a ege da recuperação judicial, ela se esquiva da necessidade e da possibilidade de ser executada pelos credores. Então, para nós, essa situação deixa ainda mais clara o absurdo ao qual nós estamos nos submetendo. Então, presidente, parabéns pela iniciativa de convocar essa audiência, conte conosco, conte com o nosso empenho aqui nessa casa. Obrigada. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados que exporão de até 10 minutos para as suas explanações, posteriormente dará início aos debates. Solicito que os interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Cada inscrito vai ter até dois minutos para a sua intervenção. Quem quiser, pessoal, que está aí presente, quiser fazer o uso da palavra, faça a inscrição que nós vamos dar a palavra a todos vocês aí que quiser expressar a nossa opinião e, com certeza, demonstrar os sentimentos de cada um. nesse momento, passo a palavra à doutora Marina Bicalho Lima, assessora jurídica do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quero ressaltar o grande trabalho que o PROCON Assembleia faz por toda Minas Gerais, por todos nós mineiros e mineiras. Ajuda e apoia muito esta comissão, essa audiência pública, tiveram um papel fundamental de ajudar a nos buscar informação de organização. Então, sim, quero aqui agradecer e parabenizar o nosso PROCON Assembleia por esse excelente trabalho e quero também fazer uma pergunta para a doutora Marina, antes da senhora começar, o que o PROCON Assembleia pode criar de campanhas que visam prevenir os consumidores contra situações semelhantes a essa que estamos debatendo nesta tarde? Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Adriana Varenga, presidente da comissão, demais deputados e autoridades aqui da mesa, todos presentes, quem nos assiste também na TV Assembleia. Bom, primeiro vamos responder a pergunta. O PROCON Assembleia faz campanhas como a gente teve recentemente a campanha de desligar o telefone, que foi uma campanha com o objetivo de coibir práticas abusivas que estão praticadas pelas instituições financeiras com relação aos consumidores, especialmente aos idosos, que são os mais lesados nesse campo com oferecimento de diversos produtos que eles não desejam adquirir, mas são forçados e muitas vezes, sem o consentimento deles, são incluídos e depositados na sua conta um empréstimo que posteriormente é cobrado do seu benefício. Então, essa foi uma campanha que o PROCON da Assembleia já fez recentemente e hoje a gente tem agora uma novidade que foi lançada na segunda-feira, que é o nosso Instagram do PROCON Assembleia, onde a gente vai estar divulgando também diversas informações de interesse do consumidor com relação a essas atitudes de empresas que visam lesar o consumidor buscando lucro acima de qualquer ponto. Com relação ao caso específico aqui que a gente veio discutir hoje, da 1, 2, 3 milhas, inicialmente a gente demonstra a nossa total indignação quanto ao fato de a gente estar aqui hoje, numa semana que é o que a gente está, na verdade, comemorando os 33 anos do Código de Defesa do Consumidor, mas a gente está aqui tendo que discutir uma situação tão absurda que veio lesando, como já foi mencionado por todos os deputados, mais de 700 mil consumidores do Estado de Minas Gerais e de todo o Brasil. Então, no dia 18 de agosto, todos os consumidores que haviam contratado os pacotes promocionais da 1, 2, 3 milhas foram surpreendidos com uma notícia divulgada, uma nota divulgada pela empresa no Instagram, nas redes sociais, informando que, infelizmente, eles não cumpririam com aquilo que haviam vendido. eu falo até de surpreendidos, mas, de certo modo, para algumas pessoas não foi uma surpresa. Por quê? Pela forma de atuação dessa empresa, que essa empresa, ela vende um produto, um serviço, que ela, na verdade, ela não tem poder de gerência, porque ela vende uma expectativa de que as companhias aéreas vão apresentar pacotes promocionais, passagens promocionais, sem, na prática, ela ter esse produto na mão dela, esse serviço já sendo prestado. Então, ela vende, ela trabalha com uma expectativa de que aquilo ali vai ser disponibilizado, mas, como a própria empresa veio falando no processo de recuperação judicial, ela foi surpreendida com o fato de que hoje a demanda pelas viagens está elevada e, com isso, ela não vai conseguir cumprir com aquilo que ela vendeu. Ora, brincar com o dinheiro do outro, o sonho do outro é muito fácil, muito tranquilo. Quando a gente, na verdade, está obtendo o nosso lucro e a gente vai deixar de pagar aqueles consumidores, vai ingressar, como já foi mencionado, com uma ação de recuperação judicial onde a gente vai pagar quando der da forma que der. Então, a gente vê, já via isso, assim como os pacotes promocionais da URB, a gente já via isso como algo, uma boa relógio mesmo, algo que, a qualquer minuto, poderia causar uma lesão, a gente não sabe a qual proporção, mas, a qualquer momento, poderia causar uma lesão, nesse caso, uma lesão de proporção quase 3 bilhões de reais e a 700 mil milhões de brasileiros. E aí, diante dessas notícias, dessa nota divulgada pela empresa, o PROCON da Assembleia já começou a tomar algumas medidas, juntamente com o PROCON MG, também, em conversa do Marcelo, nosso coordenador do PROCON, com o PROCON MG, para que a gente orientasse os consumidores com relação a quais medidas eles poderiam adotar, tanto o extrajudiciais quanto os judiciais, e foram orientados, então, a tentar uma negociação com essa empresa para cumprimento da oferta, com base no artigo 35, ou a devolução do dinheiro, porque, inicialmente, a empresa ofertou aos consumidores apenas voucher, o que não é previsto legalmente. nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor prevendo a devolução do valor ou o cumprimento da oferta, isso sempre é uma opção do consumidor. E, também, as medidas que foram, para agilizar medidas que fossem tomadas de forma coletiva pelo PROCON MG. Mas, aí, a 1,2,3 milha, juntamente com outras empresas do grupo econômico, entraram, então, com o pedido de recuperação extrajudicial. E, com isso, o que aconteceu? Foram suspensas todas as ações e a orientação que a gente, então, passou a dar ao consumidor, que foi até mencionado pelo deputado Elismar Prado, muito bem posicionado aqui, com relação à suspensão do pagamento das parcelas do cartão de crédito. Isso tudo com base, a gente tem um artigo, hoje, que foi incluído no Código de Defesa do Consumidor, em 2021, que é o artigo 54, a linha G, que estabelece, que veda ao fornecedor de serviços que envolva crédito, vou fazer uma leitura rápida aqui, realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias contados da data do nascimento da fatura. Então, o consumidor está respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor nesse artigo bem claro, além de outros dispositivos do Código, com relação a essa suspensão. Havendo negativa, então da instituição financeira, é possível ajuizar uma ação, inclusive, para conhecimento de todos os consumidores que estão nos ouvindo hoje, nos últimos dias, foi proposta uma ação coletiva pelo Instituto de Defesa Coletiva em face de cinco instituições financeiras, o Banco Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander e o Nubank. para que sejam suspensas mesmo as cobranças de todos os consumidores que houverem pleiteado esse, feito essa contestação, e pleiteado essa suspensão dentro do prazo previsto no mencionado artigo 54, a linha G. Então, essa é hoje a medida que nós estamos orientando em massa todos os consumidores que efetuaram o pagamento com o cartão de crédito para que possa minimizar, solucionar, não vai, porque, na verdade, o que já foi mencionado por todo mundo aqui é muito mais a questão financeira também. Nós temos a questão dos sonhos, das viagens familiares, às vezes a primeira viagem da pessoa ali, planejamento, tudo, e que foi desmoronado ali por uma atuação completamente irregular, absurda da empresa 1, 2, 3 milhas. Assim como de outras do grupo econômico, hoje mesmo, logo antes de vir para cá, nós recebemos uma consumidora com a questão da Max Milhas, que também, ela não está, ela não está, não foi divulgado isso a todos, mas ela está também deixando de pagar aos consumidores, deixando de devolver, deixando de cumprir com os contratos que foram celebrados. Então, bom, estou vendo que o meu tempo está encerrando, então, eu vou só parabenizar novamente por... Mas pode ficar à vontade, não é, doutora? Um tema tão importante assim, sendo trazido aqui, porque o Procon da Assembleia, ele recebe, veio recebendo aí diversos consumidores reclamando, do caso da 1,2,3 milhas, a gente vê que foram propostas diversas ações, desde a informação, ações judiciais também, desde a informação, a nota, divulgada pela empresa, e a gente, assim, realmente a gente fica extremamente indignado com essas situações, e a Comissão de Defesa do Consumidor, realmente ela tem essa forma aqui, da gente debater, a gente vê que a 1,2,3 milhas não veio, não foi até o Congresso, mas a gente tem, a gente está fazendo a nossa parte e vamos orientar os consumidores, então, o Procon da Assembleia está à disposição de todos os consumidores, e espero que consigamos resolver isso da melhor forma. Obrigada. Obrigado, doutora Marina, para a ministra pelo seu posicionamento, passa a palavra agora para o doutor Paulo César José Xavier de Almeida. Obrigado, deputado, é um prazer estar aqui representando a Defensoria Pública, e também é um prazer estar nesse espaço que é democrático, e que permite que as pessoas atingidas e interessadas na solução de um litígio tenham voz e possam se expressar diretamente, e também interferir na condução da solução desse problema, não só pela via judicial, mas também por meio de requerimentos que podem ser feitos aqui, que podem trazer boas soluções e boas interferências na condução do caso. Então, eu elogio aqui a postura da Assembleia, já que esse caso infelizmente teve como cenário e como palco Minas Gerais, obviamente que isso macula o mercado de consumo, mas de forma alguma isso descredibiliza os empreendedores de Minas Gerais, que são pessoas muito sérias, e eu espero que esse seja um episódio que nos ensine a evitar, inclusive, essas transações e também evitar cair nesse conto do vigário. Muitos desses consumidores, conforme atendimento feito pela Defensoria Pública, eram pessoas hipossuficientes que, por conta dos preços praticados pela 1, 2, 3 milhas, que eram preços muito abaixo do mercado, foram ludibriados e acreditaram que pela primeira vez na vida teriam a condição de viajar de avião, de conhecer o mar, de visitar parentes em locais distantes, de viajar pela primeira vez para o exterior, porque os preços eram atrativos. E eu acredito que essa atratividade dos preços é que fez com que tantas pessoas carentes abdicassem de outros sonhos para realizarem esse e se viram na travessia do sonho ao pesadelo, porque a perda desses valores importa não só apenas na frustração de expectativas, mas também na dificuldade de recompor esse patrimônio que, para pessoas carentes, é extremamente importante. E a Defensoria Pública, tão logo tomou conhecimento desses fatos, por meio dos atendimentos que a gente faz diuturnamente, aqui na Defensoria Pública de Belo Horizonte, são cerca de mil pessoas diariamente que nos procuram, a gente tomou conhecimento de que pessoas extremamente vulneráveis, e o consumidor já é vulnerável no mercado de consumo, isso é reconhecido pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, essa vulnerabilidade decorre da incapacidade de avaliação técnica, informacional, e própria capacidade de enfrentamento jurídico de grandes conglomerados econômicos, e a gente vê que a 1, 2, 3 milhas tinha essa postura de ser uma grande fornecedora, uma das maiores empresas de turismo no país, tanto que entrou com uma recuperação judicial no importe de 2 bilhões de reais, bastante vultosa, então, essas pessoas estavam em situação de vulnerabilidade, foram ludibriadas, e a Defensoria Pública atendeu alguns desses consumidores e percebeu que a forma, talvez, mais eficiente de conduzir essa questão seria por meio do ajuizamento de uma ação civil pública, uma ação coletiva, de modo que, por meio da decisão de um único caso, diversos consumidores pudessem ser beneficiados e protegidos juridicamente. Então, logo tomamos ciência desses casos, fizemos uma, ajuizamos essa ação civil pública, na quarta-feira, o comunicado da empresa foi feito numa sexta-feira, no fim do dia, na quarta-feira, nós já ajuizamos uma ação civil pública que tinha por objetivo reparar os danos morais coletivos causados pela empresa, uma vez que a prática da empresa de investir tão fortemente em publicidade, configurou publicidade abusiva, porque fez promessas que não pretendiam ser cumpridas, tanto que, poucos dias antes do comunicado emitido pela empresa, do descumprimento dos pacotes de viagem e do transporte aéreo, feito na sexta-feira, poucos dias antes, eles ainda estavam fazendo publicidade agressiva e de preços impraticáveis, como foi dito pelo deputado Adriano Valrenga, preços que não correspondiam à prática do mercado, eles continuavam fazendo essas publicidades, apesar de que, dias depois, eles sabiam que eles não poderiam corresponder a essas expectativas e aos contratos que eram firmados. Então, a conduta não só irresponsável, mas fraudulenta, faz com que, para que o mercado de consumo volte a ter confiabilidade e boa-fé que seja necessária a condenação da empresa na indenização de danos morais coletivos para prevenção contra esse tipo de prática abusiva na publicidade e na captação de clientela. Além disso, a Defensoria Pública, diante do comunicado de que a empresa estaria disposta apenas a ressarcir mediante vouchers, aprisionando o consumidor na compra de outros produtos com a própria empresa, ou seja, ele emite um voucher para ser consumido dentro dela própria. Ela apreende esse valor que foi quitado, continua fazendo os investimentos e a gente vê que dentre as sócias da 1, 2, 3 milhas tem uma empresa de investimentos, então eles captavam esse valor, investiam para depois comprar as passagens e prestar os serviços aos consumidores. Então, a gente percebe que eles pretendiam continuar apoderando-se desse dinheiro por meio da emissão desses vouchers e emitindo passagens em preços agora, conforme o mercado. Passagens que hoje são três vezes, quatro vezes mais caras do que aquelas negociadas inicialmente na linha promocional. Então, respeitando as opções que são deixadas, a escolha do consumidor, a Defensoria Pública pediu a execução forçada da oferta, uma vez que os contratos foram firmados e a empresa pode ser condenada a cumprir com esses contratos conforme as escolhas do consumidor, caso a própria empresa não cumprisse com esses contratos emitindo as passagens ou fazendo as reservas dos pacotes de viagem, que ela arcasse com os custos para que um terceiro fornecesse esses serviços, que a gente entende como cumprimento de obrigação específica, ainda que por meio de bloqueio de valores na conta, para que essas pessoas que sonharam em viajar efetivamente pudessem alcançar esses sonhos e, caso ainda assim não fosse possível o cumprimento da obrigação e a realização da viagem almejada, que houvesse a indenização em dinheiro com atualização monetária e ainda a reparação dos danos morais, porque é inegável que essas pessoas tiraram férias, se planejaram, abdicaram de compromissos pessoais, fizeram outras compras relacionadas com a viagem, ficaram na expectativa e foram frustradas e isso importa numa violação da dignidade da pessoa humana, num sofrimento que não é um mero desconforto, é um sofrimento, uma angústia agravada pelo fato de a empresa não ter mantido uma comunicação direta com os consumidores, muito pelo contrário, ela fechou a sua porta para os atendimentos presenciais poucos dias depois do comunicado, tanto que a Defensoria Pública se mobilizou numa força-tarefa para fazer um posto de atendimento na porta da empresa e com isso nós buscávamos fazer evitar que consumidores que vêm de Lagoa Santa, de Contagem, de Betim, para procurar esse atendimento presencial não tenham que despender ainda mais tempo e dinheiro no deslocamento até um órgão de proteção de defesa do consumidor, como é o PROCON, como é a Defensoria, eles poderiam ser atendidos na própria porta da empresa e nós fizemos atendimentos de cerca de 114 pessoas em uma manhã tarde colhendo declarações e documentos na tentativa de fazer com que essas pessoas que pretendiam viajar em setembro efetivamente conseguissem viajar. Infelizmente, nós fomos surpreendidos poucos dias depois com o pedido de recuperação judicial da empresa. E o pedido de recuperação judicial altera muito o cenário jurídico, porque, dentre as medidas que foram determinadas pelo juízo da vara empresarial, foi a suspensão das ações que importem em bloqueio de verbas de patrimônio da empresa para cumprimento dessas viagens e desses pacotes de turismo e também a suspensão das ações que digam respeito a obrigações líquidas, ou seja, o ressarcimento dos valores diretamente ao consumidor ficou proibido, porque esses consumidores que agora pretendem já não tem mais a viabilidade de viajar e querem agora só o dinheiro de volta, precisam habilitar o crédito na recuperação judicial e isso significa que essas pessoas serão colocadas no último lugar da fila de quitação. São créditos reconhecidos como quirografários e serão quitados apenas depois de quitar os honorários do administrador judicial que foi fixado em 4% de 2 bilhões de reais cerca de 80, 90 milhões de reais só para o administrador judicial isso consome verba significativa de dinheiro que poderia ter sido pago aos consumidores então esses honorários na visão da defensoria pública impedem o ressarcimento de quem é realmente frágil na relação consumerista e por último lugar depois de pagar débitos fiscais débitos trabalhistas em último lugar débitos que tem algum tipo de garantia real em último lugar são quitados os valores dos consumidores e agora a nossa esperança é que a empresa realmente tenha condições de se soerreguer para arcar com esses compromissos de ressarcir os consumidores o cenário não é favorável mas a defensoria pública está de portas abertas para atender os consumidores e agora fazer as habilitações dos créditos no prazo oportuno tem momento processual adequado para isso não é o momento agora mas a gente está monitorando essa situação da recuperação judicial para permitir que dentro do possível os consumidores tenham direito ao ressarcimento dos danos materiais em relação àqueles que sofreram danos morais que as ações individuais sejam ajuizadas para que haja a recomposição também desses danos e futura habilitação na recuperação judicial infelizmente realmente a gente encara um cenário desfavorável mas também a defensoria pública pediu a desconsideração da personalidade jurídica de modo que não só a empresa responda pelos danos praticados mas os sócios que agiram de forma irresponsável no mercado de consumo também tem os seus patrimônios responsabilizados pela prática por eles levadas a efeito no mercado de consumo violando direitos de milhares de consumidores e a gente espera que esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja acatado para que essas pessoas tenham ressarcido seus patrimônios especialmente porque se tratavam de muitas pessoas carentes a defensoria pública acredita que seja necessário e eu tenho certeza que a polícia civil está conduzindo isso com primor investigação em relação ao contrato de publicidade firmado pela 1,2,3 milhas com a KL publicidade que tinha como sócio o pai dos sócios da 1,2,3 milhas e esses contratos de publicidade como já foi dito aqui eram de importe bilionário é importante que se busque esse dinheiro essa transferência entre empresas familiares de filho para pai e também a investigação de eventuais crimes na captação de economia popular para que essa desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização do patrimônio dos sócios dê ainda algum horizonte de ressarcimento aos consumidores enfim a Defensoria Pública como instituição de Estado e inspirada na atuação em favor das pessoas mais carentes e vulneráveis se coloca à disposição da Assembleia dos consumidores de qualquer outra instituição que para uma atuação conjunta e firme no propósito que eu sei que é aqui de todos de garantir a virada de página dessa história e a recomposição dos danos praticados em desfavor dos consumidores muito obrigado e parabéns doutor Paulo que exerce essa função com o brilhantismo muito bem explicado muito bem posicionado temos muita fé que através da Defensoria Pública vamos apertar cada vez mais e é muito gritante e a gente fica cada vez mais preocupado com cada posicionamento de vocês com cada descoberta que a gente faz essa 1, 2, 3 milhas que infelizmente foi um vexame nacional mundial e que envergonha muito todos nós brasileiros e brasileiras que são pessoas do bem que são pessoas corretas são pessoas que pagam todos os nossos compromissos do nosso dia a dia com muita firmeza e compromisso com as pessoas passo agora a palavra para a doutora Eleni Celida da Silva delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais Boa tarde a todos presidente demais deputados a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também serei breve o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais devido a empresa ter sede em Belo Horizonte embora os consumidores clientes estejam no Brasil inteiro no mínimo no Brasil inteiro foi instaurado o inquérito pela Delegacia de Defesa do Consumidor Polícia Civil de Minas Gerais no mês de outubro tão logo tivemos conhecimento dos registros de ocorrências que nós chamamos de REDES ou Boletim de Ocorrência como preferem não temos tantas informações porque há um trâmite da investigação com inclusive uma ordem para oitivas e pedidos até o momento são cerca de 200 registros de ocorrência e se estamos falando em termos da Polícia Civil REDES sem contar outras instituições que são procuradas que são coisas distintas uma coisa é cível para o ressarcimento dos danos e outra são pessoas que procuram o registro da ocorrência policial para uma possível investigação por esse motivo instauramos o inquérito inicialmente não podemos falar em uma tipificação porque o inquérito só existe uma tipificação com o indiciamento ou não indiciamento ao final a época do relatório a princípio estamos trabalhando na linha de crimes contra o código do defesa do consumidor economia popular e talvez possivelmente até mesmo um estelionato foram ouvidas algumas vítimas que residem em Belo Horizonte na região metropolitana para se tratar de um estelionato a princípio pelo menos via de regra precisamos de uma representação da pessoa interessada não são todos os casos porque tem a exceção por exemplo as pessoas já idosas que não a ação não é condicionada a representação mas via de regra as ações são condicionadas sim a representação o que podemos informar é que os interessados deverão procurar qualquer delegacia mais próxima registrar a ocorrência e de preferência já serem ouvidas e se interessarem em uma representação já procurarem ali junto a delegacia da polícia civil independente do local que estejam em Minas Gerais inteira funcionará da mesma forma alguns solicitantes já foram ouvidos todos aqui explicaram muito bem a situação acho que é desnecessário repetir a explicação nós estamos a princípio apurando somente em relação a linha Promo porque a empresa investigada tem outras linhas também outros produtos e iniciou isso tudo através da linha Promo que são pacotes ou passagens promessas na verdade de viagem porque não é emitido naquele momento a passagem o bilhete não é emitido naquele momento é uma promessa futura então da linha Promo que foi realmente o start disso tudo por valores talvez um quarto do valor normal de mercado vamos trabalhar mais ou menos com esse percentual e no dia 18 de agosto deste ano alguns consumidores os clientes foram notificados que o pacote estava suspenso até o final do ano pelo menos dezembro de 2023 bom mas eu estou apenas repetindo aqui o que todos já explicaram muito bem nós podemos informar isso então quem quem tiver interesse em procurar polícia civil para eventualmente serem ouvidos registrar em ocorrência e fazer essa representação nós vamos juntar tudo ao inquérito que está em trâmite obrigado doutora dando continuidade aos trabalhos passo a palavra agora ao Guilherme Mata Piero de Azevedo investigador de polícia então na verdade como a doutora já disse já foi ouvido algumas algumas vítimas a gente não pode falar muito da investigação está certo mas pode saber que por parte da polícia civil vai ter o maior empenho possível para esses consumidores não ficarem no prejuízo podem sempre contar com a gente lá como a doutora orientou também é importante esse registro de ocorrência e posteriormente também a pessoa procurar a delegacia para poder representar tá bom obrigado muito obrigado e agora com a palavra o doutor o doutor Tiago Augusto Freitas presidente da comissão de defesa do consumidor da OAB da OAB Minas Gerais boa tarde a todos boa tarde deputado Eduardo Azevedo que está na condição agora na presidenta dos trabalhos queria parabenizar essa casa já a segunda audiência pública que estamos aqui a outra foi da Arcata que teve também um papel importantíssimo dessa casa no que diz respeito a ordem dos advogados do Brasil da comissão de defesa do consumidor o nosso papel institucional ele é basicamente um papel de educação para o consumo de fiscalização e de conscientização assim que surgiu que explodiu no Brasil o que estava por vir a comissão de defesa do consumidor da OAB foi pioneira no Brasil e emitiu uma carta na sociedade brasileira dando instruções ou melhor sugerindo instruções de como o consumidor poderia seguir e dentre elas já estava lá atrás até o deputado Alismar Palado já se retirou estava a questão atinente a dois dois pontos que precisam ser muito esclarecidos o primeiro deles é no que diz respeito à publicidade já foi falado que hoje mais de 3 bilhões de reais investido em publicidade em dois anos e nisso chama atenção uma coisa que a gente precisa entender e assim essa casa é pioneira nisso em convocar uma administração aeroportuária do Brasil para falar a gente precisa ouvi-los antes de julgá-los precisamos ouvi-los mas quem não entrou num aeroporto qualquer um do Brasil e achou que estava dentro da sede da 1,2,3 milhas você chega letreiro 1,2,3 milhas vai comprar 1,2,3 milhas entra no avião 1,2,3 milhas sai do avião 1,2,3 milhas então eu creio que as administrações aeroportuárias elas participaram sim da relação de consumo elas foram um agente que trouxe para o consumidor uma segurança naquela empresa e minimamente essa é a minha humilde opinião precisam responder pelo valor recebido em publicidade então gostaria de cumprimentar o colega que está representando a gente precisou o vírus muito obrigado muito obrigado mesmo mas é uma peça é uma peça importante desse tabuleiro como é que as empresas que recebem 3 bilhões de reais de publicidade será que se elas devolvessem os 3 bilhões os consumidores estariam devidamente restituídos é óbvio que a discussão não é tão simples e tão rasa porque existem questões jurídicas mais importantes mas essa é uma observação da comissão de defesa consumidor da OAB desde o início a gente tinha comentado sobre isso outro ponto muito importante é no que diz respeito e aí fica aqui talvez se tiver uma segunda oportunidade a convocação dos representantes da FEBRABAN da Federação Brasileira dos Brancos para que eles possam justificar por que que os bancos não cumprem um dispositivo expresso do Código de Defesa Consumidor lá no escritório mesmo na minha atuação profissional que é em razão de eu estar presidente da comissão de defesa consumidor da OAB eu só peguei o meu caso eu também fui um lesado então eles tentam trazer para a gente que a culpa é do consumidor que quis ser extremamente ter vantagem e de um caso de um parente próximo não quis pegar mais caso mas consegui uma vitória importante a primeira em Minas Gerais que foi uma liminar para que os bancos que o banco nesse caso era o Banco Itaú suspendesse a cobrança no cartão de crédito e sabe o que é legal deputado eu fiz a questão de ligar para o meu banco para pedir a suspensão dos parcelamentos e fui a resposta pronta do jurídico que a 1, 2, 3 milhas ia dar um voucher viu defensor e que eu tinha que resolver com 2, 3 milhas sendo que a colega aqui acabou de ler o artigo 54G do Código de Defesa Consumidora ele expresso ele não tem dúvida ele não tem dúvida vocês estudando direito obrigado pela presença de vocês vocês são o nosso futuro e na advocacia então vocês mesmo no início ou no meio da sua jornada se lê o artigo 54G ele é claríssimo que com a contestação do consumidor junto a fatura de cartão de crédito é obrigação deles suspenderem a cobrança então nós precisamos também ouvir por que que os representantes por que que os bancos doutora Luciana eles não estão cumprindo essas liminares e deixar pra vocês aqui as questões jurídicas atinentes a 1, 2, 3 milhas já foi falado muito mas temos aqui talvez os dois dos melhores advogados do Brasil na área que envolve companhias aéreas eles poderão esclarecer pra vocês mas do ponto de vista da Comissão de Defesa Consumidor da OAB estamos aí prontos para atendê-los para tirar dúvidas para orientá-los e eu falo muito que o direito do consumidor é resistência alguns falam que é xilique porque se você está lá no supermercado se você não der xilique ninguém te ouve mas eu falo que é resistência então precisamos resistir precisamos resistir e fica aqui a fala da Comissão de Defesa Consumidor em dois grandes pontos um precisamos entender essa questão da publicidade e da responsabilidade solidária do Código de Defesa Consumidor de todos os agentes na relação de consumo e dois precisamos e essa casa se for possível oficiar para uma nova oportunidade eu vi porque que os bancos não estão cumprindo o que está na nossa legislação então fica aqui a nossa fala a indignação mesmo de como consumidor que também fui lesado eu também perdi então o que a gente precisa entender que a culpa não é nossa a culpa não é da vítima nós fomos levados a crer que isso seria cumprido então fica aqui o meu agradecimento a essa casa aos deputados e sabe muito bom saber que não estamos só civil defensoria pública polícia civil de Minas Gerais PROCON Assembleia que para mim é o melhor PROCON do Brasil representado pelo doutor Marcelo que representa muito bem essa casa muito obrigado a todos nós agradecemos doutor Tiago e vai ressaltar o eficiente trabalho da comissão de defesa do consumidor da OAB bem como também do PROCON Assembleia parabéns pelo trabalho e temos certeza que sua solicitação que é o banco nós vamos levar para o presidente da comissão e iremos fazer sim dando continuidade aos trabalhos agora eu passo a palavra para a doutora Luciana também da comissão de defesa do consumidor da OAB Boa tarde a todos para mim é uma satisfação estar aqui a presente cumprimento a todos da mesa em nome do deputado Adriana Alvarenga cumprimento aos colegas que estão aí presentes aos estudantes de direito recebo meus cumprimentos principalmente em nome do Felipe Pelegrino e da Marina Ateniense minha filha mas tudo bem independente disso que trabalharam no nosso escritório de forma árdua nesse momento nessa luta em relação aos consumidores no 1, 2, 3 milhas confesso aos senhores que no dia 18 eu não tinha recebido nenhuma informação mas no dia 20 domingo estava no meu escritório já atendendo virtualmente dezenas de clientes consumidores aflitos que muitos estão aqui também seja virtualmente ou presente nessa audiência pública e naquele momento de apreensão a única coisa que a gente conseguia verificar era o abuso era o descaso da empresa em relação ao código de defesa do consumidor quando determinava impunha a emissão de 5 vouchers para utilizar de forma individual e que se o consumidor tivesse a necessidade de adquirir um novo bilhete ou um novo serviço de hospedagem ele teria que pagar o adicional aquilo ali era um deboche em relação ao consumidor porque ele estava querendo ainda mais ganhar dinheiro do consumidor o que a gente observa essa linha promo presidente é que ela foi muito divulgada e muitos consumidores adquiriram pela sua publicidade ostensiva pós-crise pandêmica realmente seduzia aquela publicidade em meados de 2020 2021 e 2022 aquela publicidade ao mesmo tempo que ela cativava ela pegava o psicológico do consumidor que pós-crise pandêmica estava louco para viajar muitos conseguiram conseguiram 2021 2022 mas esse é a pirâmide quem comprou agora final do ano e esse ano muitas vezes foi recomendado por próprios parentes compra dá certo olha a publicidade como o presidente do minha comissão o doutor Tiago acabou de falar causa estranheza quando se verifica é falado no seguinte as companhias aéreas determinam que não se pode vender milhas há uma grande empresa que se vende milhas e o pior gasta-se de forma ostensiva a sua publicidade no aeroporto onde quem utiliza são os consumidores que estão viajando como que um aeroporto pode divulgar a sua publicidade um serviço tido ilegal já que se não poderia vender milhas me causa estranheza também presidente Tiago me causa estranheza será que se pode divulgar em qualquer local do aeroporto só por causa amparado pela publicidade pois não fala que ninguém pode vender milhas pela hot milhas que depois vinha para um, dois, três milhas então aquilo se era ilegal ou não gerava confiança de todos nós nós estamos falando que nós somos consumidores vulneráveis nós não temos a real dimensão a gente tem a real sedução da publicidade confesso aos senhores que fiquei estimulada como vocês estudantes de direito ficam na hora de ver um descaso um deboche com o consumidor a minha equipe trabalhou arduamente sábado, domingo não vou falar feriado porque nem teve tempo ajuizamos dezenas de ações no escritório cada liminar meu colega Gilberto era comemorado no escritório quando a gente não conseguia a gente falava não, calma vai dar certo foi um jato de água fria foi um jato de água fria porque tudo estava articulado por essa grande empresa tudo estava e quando ajuizou ajuizou a recuperação judicial infelizmente tivemos que parar te falo que como advogada atuante há mais de 25 anos no mercado mineiro me senti extremamente frustrada mas quando se ajuizou essa ação e depois deferiu-se a me eliminar não me senti encorajada a continuar ajuizando as ações é frustrante deputado você saber que o seu consumidor tem todos os direitos não só no dano moral e como no dano material mas eu tenho que desencorajá-lo e falar habilite habilite no processo de recuperação judicial e aí o consumidor ele tem que esperar temos que esperar assembleia temos que esperar tudo e quando eu deparo com a inicial dele mais indignada eu fico e fico indignada porque ele chega a culpar a todos nós na recuperação judicial na petição ele fala que a culpa é nossa a culpa é nossa porque ele acreditava que nós clientes da linha promo iria comprar outros produtos e a gente não comprou então por isso que eles tiveram que pedir a recuperação acreditava eu acho que é só ele que ele tem uma diminuição da passagem aérea quem aqui Gilberto já viu passagem aérea diminuir? você atuante junto com Marcelo Barbosa ele acreditava que pós crise pandêmica ia diminuir as passagens eles não diminuíram ele ficou estarrecido que isso também foi uma causa da recuperação judicial ele acreditava também que isso aconteceu porque é uma situação deputado que vocês tem que verificar porque ele fala aumentaram muito os números de crédito realmente a política da companhia aérea ela aumentou a emissão antes da pandemia supondo você viajava para o exterior com 100 mil milhas hoje tem que ser com 150 180 então isso ele não poderia cumprir mas isso tudo tem que estar vinculado a uma isenção de culpa dele então ele chega aspas eu quero eu queria que os senhores tentassem entender como até agora eu não entendi mas vou entender que ele fala que teve resilição de contratos com a companhia aérea que contrato era esse e isso também foi uma causa era uma causa do pedido de recuperação em suma uma hora é a culpa sua nossa uma hora é da companhia aérea e é da empresa agora eu te falo como advogada continuo recebendo ligações todo dia ontem o último cliente foi 8h30 da noite não paro para falar infelizmente ele fala fala e eu falo habilitação ele tem que ser ouvido porque ele não aguenta canal de comunicação dessa empresa não existe é tudo virtual continuo um deboche deboche junto com descaso e agora qual que foi a aflição semana passada esses que acabaram de voltar desse feriado da semana passada não conseguiram ontem recebi 8 8 atendi 8 clientes de famílias diferentes falando Luciana eu fui para Porto Seguro eu fui para Ilhéus eu fui para Salvador e fui para Olímpia interior de São Paulo na hora de fazer o meu check-in não conseguiu hotel ele não era da categoria e a promo eles não conseguiram também atendi uma que era lua de mel não conseguem então não é só linha promo que não conseguiu hoje eles não conseguem a empresa emitiu a hospedagem o voucher eles chegam no hotel neste feriado e vai ter outros feriados a mesma coisa olha o dia das crianças é mês que vem gente isso é toda hora e ele não conseguiu essas pessoas essas oito famílias não conseguiram hospedagem duas semanas atrás tinha o voucher da companhia aérea a pessoa está vindo para o Chile também não conseguiu embarcar opa esse é bom esse eu consigo pegar a companhia aérea Tiago porque tinha o voucher tinha o voucher com o localizador e a reserva companhia aérea no mínimo fala assim eu não tenho responsabilidade lógico que tem responsabilidade solidária agora ela assume a responsabilidade da cadeia de fornecimento mas o do voucher ainda estamos estudando porque era um voucher emitido para a própria 1, 2, 3 milhas não é aquele voucher vamos dizer só da companhia aérea então o que eu falo com os senhores o problema continua o problema continua não é só de linha promo não meus senhores o problema continua porque o consumidor ele está desesperançoso desiludido descrente descrente com a justiça com a justiça com a publicidade ele está desacreditado porque ele almejava almejava e ele pagou o que era obrigação ele fez de forma correta mas agora ele não sabe e como é triste como a divulgada que sempre acreditou meu amigo Gilberto na defesa do consumidor falar com o meu cliente olha eu te acompanho até a audiência de conciliação eu te acompanho até a sentença vamos habilitar porque temos danos morais aí o cliente vai chegar para mim e falar doutora conseguimos danos morais 10 mil a minha passagem é 5 mil então conseguimos 15 mil quando que eu vou conseguir receber os meus 15 mil eu vou ter que falar com eles meus colegas olha que bom que você recebeu 15 mil mas você está na lista você está na fila você está na fila de credores e eu não sei ou melhor infelizmente quase a gente tem a certeza que de 2 bilhões que custou se você realmente vai conseguir esses 15 mil a gente não sabe não se pode garantir quantos por cento que esse consumidor ele vai obter de forma plena realmente como me antecedeu a minha colega do PROCON da Assembleia era o momento da gente comemorar os 33 anos da legislação consumirista mas agora nós temos refletir refletir até que ponto nós temos que tolerar esse descaso esse desboche dessas grandes empresas em relação ao consumidor que continua sendo a parte mais frágil dessa relação tão desigual muito obrigada parabéns e obrigada doutora Luciana da comissão de defesa do consumidor da UAB Minas Gerais passo a palavra agora para a Luca Anastácia Maciel uma boa tarde a todos primeiro eu queria cumprimentar cumprimentar o deputado pelo convite é uma bela oportunidade da gente debater da gente ter ideias conjuntas para ver se a gente consegue alguma solução para esse embrólio que assolou o país na verdade é essa eu atuo já em causas consumiristas há bastante tempo tenho especialização em causas contra companhias aéreas e realmente nunca tinha visto nada parecido com o que a gente está enfrentando aqui nos últimos dias eu acho que o meu objetivo a minha palavra aqui é passar um pouco da experiência que eu tenho que eu estou tendo com esses clientes que estão procurando auxílio nesse momento de desespero é cada caso que a gente tem no escritório que realmente é de encher os olhos de lágrimas eu tive um caso de uma menina de uma adolescente de 18 anos que planejou a ida para a Inglaterra para participar do batizado do sobrinho dela comprou as passagens com 1, 2, 3 milhas ela não conseguiu emitir as passagens com 1, 2, 3 milhas ela teve que fazer um empréstimo a mãe dela teve que fazer um empréstimo pessoal para comprar novas passagens para ela poder participar dessa celebração na Inglaterra e ela fez o acordo com a 1, 2, 3 milhas e pegou alguns vouchers e utilizou esse voucher para um hotel em Paris então ela aceitou mesmo a contragosto ela aceitou essa imposição da 1, 2, 3 milhas pegou esse voucher fez a utilização do voucher no hotel em Paris e ao chegar no hotel para fazer o seu check-in o hotel informou que apesar dela estar de posse do voucher a estadia não tinha sido paga então ela passou realmente um desespero ela teve que ligar para os parentes aqui do Brasil e pedir mais um favor para ela conseguir ficar num hotel lá então esse é um dos grandes casos que a gente acompanha o desrespeito da 1, 2, 3 milhas é imenso eu tive o cuidado deputado eu tive o cuidado de assistir integralmente a CPI das pirâmides financeiras que ocorreu semana passada em Brasília foram mais de 11 horas de duração de depoimentos e o que a gente viu ali é um tapa na cara do brasileiro os sócios da 1, 2, 3 milhas simplesmente não responderam absolutamente nada nada perguntas básicas de movimentações financeiras que eles eram os responsáveis dentro da empresa eles não conseguiram responder em um dos depoimentos de um dos sócios as coisas vão aparecendo não é deputado as coisas vão aparecendo sobre a questão da publicidade isso já foi descoberto que a agência de publicidade que prestou todos os serviços para 1, 2, 3 milhas e para todos todas as outras empresas do grupo 1, 2, 3 milhas tem como sócio o pai de um dos sócios da 1, 2, 3 milhas as coisas vão aparecendo as investigações estão contundentes então uma hora a verdade vai aparecer outra questão também que me causa muito estranheza e que também não foi respondido nem pelo sócio da 1, 2, 3 milhas e nem pela pessoa pessoa que vendeu a Max Milhas para 1, 2, 3 milhas a Max Milhas também era uma empresa é uma empresa referência no Brasil concorrente da 1, 2, 3 milhas duas empresas gigantescas e em dezembro de 2022 o que que aconteceu? dezembro de 2022 tem pouco tempo a 1, 2, 3 milhas comprou 100% da Max Milhas dezembro de 2022 se a gente pegar a ordem cronológica a 1, 2, 3 milhas já vinha passando por esse problema das passagens promo eu não consigo entender como que a 1, 2, 3 milhas comprou a Max Milhas esses números não foram informados mas isso já foi objeto de requerimento na CPI para apresentar para apresentar o contrato dessa transação então são coisas que a gente não consegue acreditar a gente tem que ter esperança realmente a gente tem que ter esperança de que isso vai mudar eu particularmente doutora Luciana eu não acredito lamentavelmente eu não acredito que esses mais de 700 mil clientes que tomaram o cano da 1, 2, 3 milhas vão receber qualquer centavo eu não acredito primeiro porque eles serão os últimos pela lei eles serão os últimos a eventualmente receber e a gente tem que fazer uma reflexão a 1, 2, 3 milhas o que é a empresa 1, 2, 3 milhas a empresa 1, 2, 3 milhas é uma empresa de tecnologia prestação de serviços os sócios todas as empresas do grupo econômico dentro da empresa eles não tem patrimônio eles não tem patrimônio para saudar essa dívida então como que eles vão pagar uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais e paralelamente só para terminar a minha a minha explanação mais uma reflexão para a gente ter é que ao arrepio do que eles defendem que a empresa está quebrada que eles não tem dinheiro para nada eles contrataram o melhor escritório de advocacia para entrar com o processo de recuperação judicial será que esse escritório de advocacia tem alguma linha promo para eles receberem depois acredito que não outra coisa também que me chamou atenção no próprio depoimento da CPI em Brasília também os sócios foram acompanhados de advogados renomados então ou seja o problema não é o dinheiro o problema é outro e essa recuperação judicial eu faço uma analogia é como se fosse um tratamento de saúde grave tem que ser vencida as etapas para passar para a próxima a juíza que despachou que deferiu a recuperação judicial o despacho dela apesar dela ter deferido a recuperação judicial porque a empresa cumpria os requisitos legais ela foi muito dura informando que a princípio a recuperação judicial foi deferida mas no curso do processo pelas provas levantadas pelos administradores pelos órgãos de investigação essa decisão poderá ser cassada então a 1, 2, 3 milhas não vai enfrentar facilidade nesse processo de recuperação judicial e tomara que eu esteja errado e que os clientes mais de 700 mil possam um dia ser ressarcidos pelo menos dos valores que eles gastaram com os produtos adquiridos desse grupo econômico muito obrigado obrigado e parabéns doutor Lucas passo a palavra agora para o Robson de Freitas primeiramente boa tarde excelentíssimos deputados autoridades e os demais presentes representando a concessionária BH Airport concessionária do aeroporto internacional de confins eu acho que é uma grande oportunidade para a gente esclarecer principalmente o ponto trazido aqui e já apresentado em outras discussões a respeito da publicidade nós sabemos que em diversos aeroportos havia uma publicidade extensiva da marca mas eu gostaria de esclarecer como é que funciona o funcionamento da publicidade hoje no BH Airport nós temos uma conta um contrato com uma empresa chamada M&M e ela é responsável por toda a captação da publicidade então a gente basicamente tem um contrato de sessão de espaço com eles e eles ficam responsáveis em captar e trazer dentro de uma política nossa contratual esses parceiros deles dúvidas a gente não tem uma relação direta com a 123 Milhas nós temos com essa empresa que é responsável por esse pacote então assim esses espaços são comercializados e o que que a gente contratualmente temos como definição com esse parceiro assim que houve o problema com o pacote específico promo nós tomamos dentro do que o contrato nos permite solicitar a retirada imediata desses anúncios do pacote promo 123 isso foi feito ele só tinha algumas mídias estáticas alguns adesivos em alguns locais do aeroporto em relação a mídia dinâmica esses produtos não eram divulgados através desse canal então isso já foi feito e mais recentemente também é bom trazer para vocês senhores é que nós notificamos essa empresa essa responsável pela essa captação porque dentro da nossa cláusula nós temos lá um item de idoneidade dos parceiros e a gente entende que também nós podemos retirar toda e qualquer menção da 123 em nosso aeroporto agora dentro do trâmite nosso contratual eles tem um tempo de resposta para se defender desse nosso pedido até porque nós também nós estamos discutindo aqui o não cumprimento de um contrato e nós como concessionária temos o dever de também cumprir o contrato com esse parceiro então temos esse prazo legal para que eles possam se posicionar em relação a 123 milhas outra coisa que eu também gostaria de deixar a título de esclarecimento e contribuir com essa audiência que nós como concessionária o BH Airport ela não tem uma relação comercial no que tange passagem aérea passageiro nós não sabemos distinguir se o passageiro ele é 123 ele é um passageiro latã azul gol para a gente todos os passageiros que acessam o aeroporto ou acompanhantes ou visitantes eles são tratados de uma forma geral a gente não não consegue identificar quem é esse passageiro um dois três milhas entretanto sabemos que esse impacto muitas das vezes esse passageiro nem vai até o aeroporto ele já tem a informação prévia de que não terá o benefício do seu voo e caso esse passageiro siga até o aeroporto como foi o exemplo dado aqui ele vai ter o diálogo diretamente com a empresa aérea que é o prestador de serviço e numa ocorrência numa alteração numa discussão aí sim nós atuamos com a parte de segurança com a parte de suporte às empresas aéreas então nesse primeiro momento é o que eu consigo contribuir acho que eu deixei de falar aqui um ponto importante para os senhores é que esse contrato com a AMM no qual a AMM teve com a um dois três milha ele tem a validade até 2027 e ele foi pago já na sua totalidade à empresa responsável pela publicidade toda a comunicação visual lá do aeroporto agradeço só antes de terminar aqui o aeroporto consegue ter o controle das emissões das passagens pelas companhias aéreas de modo que consiga evitar fraudes não nós não temos nenhuma atuação no que tange emissão de passagem aérea como concessionária a gente dispõe uma infraestrutura aeroportuária para que as empresas aéreas possam prestar o seu serviço assim como é uma concessão de alimentação é uma concessão comercial de uma maneira geral a gente cede um espaço e a gente faz uma administração entre aspas condominal condominal muito obrigado e parabéns termo da fala de todas as autoridades no decorrer de todas as falas fizemos vários requerimentos que vai ser votado e aprovado no final dessa audiência pública para nos esclarecer mais para fortalecer mais todos os órgãos presentes para dar mais informações também as pessoas que foram lesadas principalmente aos colaboradores que foram demitidos sem nenhum direito ter sido pago para essa empresa e que coisa assustadora em cada fala de cada autoridade a gente vê de fato que foi sim um calote planejado um calote de maldade e com certeza feriu muito todos nós brasileiros que não fomos lesados também porque você vê uma empresa que se demonstrar que se demonstrava estruturada uma empresa que investiu bilhões em marketing não que você vê qualquer empresa que fazia todas as publicações era do pai do sócio pelo amor de Deus então sim o fraude começou foi lá atrás a semelhice desculpa a palavra começou foi lá atrás e com certeza tudo na vida pessoal principalmente vocês estudantes que estão aqui e a gente pesado da idade tem experiência de vida já fui vice-prefeito duas vezes prefeito do nosso município tudo que começa errado infelizmente termina errado mas não é por conta desse erro que todos nós autoridades que estamos aqui presentes todos os órgãos responsáveis que estão aqui presentes vamos ficar de braços cruzados com certeza não vamos deixar esse povo continuar envergonhando nós mineiros e principalmente todo o nosso Brasil vou dar o direito de fala agora para o doutor João Lourenço de Miranda Neto em cima meu irmão saúdo nosso digníssimo presidente e deputada Adriana Alvarenga e parabenizo pela pela decisão de trazer a baila um tema tão importante que vem afligindo tanta gente do nosso país com essa com esse descaso com esse despropósito é difícil arrumar palavras para identificar o que a empresa um dois três milhas tem feito com o consumidor brasileiro sobretudo com o consumidor menino a pessoa de vossa excelência eu cumprimento seus pares e demais pessoas que acompanham a mesa todos que estão presentes a situação aqui é um pouco mais grave do que reportada porque não trata-se simplesmente da linha promo de um tombo veiculado em um único produto de uma empresa mas trata-se de um esquema para a prática de estelionato que na visão de levantamentos realizados pelo meu escritório existem desde o nascimento da empresa um dois três milhas e fatos interessantíssimos devem ser reportados nessa audiência pública para que providências sejam tomadas e providências enérgicas para que tenhamos um resultado pelo menos não que seja positivo mas satisfatório para absorver um pouco desse descaso que vem sofrendo o consumidor brasileiro a empresa um dois três milhas ela trabalha pelo sistema business to business ou seja ela não tem produto nenhum ela opera entre empresas para a venda de um produto que ela vai vasculhar no mercado onde ela vai conseguir da melhor forma possível para satisfazer aquilo que ela vendeu lá atrás e como muito bem reportado aqui hoje nós não temos o problema simplesmente na linha promo nós temos o problema em todos os produtos do segmento um dois três milhas só que o que é de se espantar senhoras e senhores é que a empresa um dois três milhas embora tenha absorvido a Max Milhas que já vem tendo desde o final do ano passado os mesmos problemas hoje suportados pela um dois três milhas nós temos dois sócios da um dois três milhas que também são sócios da empresa Hot Milhas e que continua perpetuando no mercado de milhas como se nada tivesse acontecendo agora o que causa uma estranheza gigantesca é o seguinte de dezenas talvez centenas de empresas que temos no mercado brasileiro hoje que trabalham no segmento da venda da transação de milhas porque o mercado afetou simplesmente a um dois três milhas o mercado deveria ter afetado todas as outras empresas agora não afetou as outras empresas porque elas trabalharam com seriedade enquanto um dois três milhas foi articulada de modo a dar um tombo a dar um calote no consumidor brasileiro a realidade é essa e isso é tão claro que somente nos anos como muito bem colocado pelo presidente dessa comissão nos anos de 2021 e 2022 foram 4,5 bilhões de reais gastos com marketing dessa empresa por que que se gasta um valor vultuoso com esse marketing para vender a ilusão para conseguir convencer o consumidor de que aquele produto é bom e que aquele produto deve ser aceito e assim ela fez e a empresa de marketing pior ainda e isso deve ser muito bem ressaltado aqui tinha como sócio um dos pais dos sócios nós temos aí também um esquema possível que deve ser investigado muito bem investigado talvez inclusive de lavagem de dinheiro por que nós não temos ainda a dissolução da personalidade jurídica dessa empresa nós não sabemos ainda qual que é o patrimônio que os sócios dessas empresas poderão suportar então a realidade do consumidor parte vulnerável e por suficiente até o momento no caso um dois três milhas é de que estão todos num calote e trabalhamos no nosso escritório de forma articular situações que possam trazer uma uma clareza melhor para os clientes e cada vez que trabalhamos ficamos mais decepcionados por não encontrar uma uma saída mais rápida uma saída mais urgente para a satisfação dos direitos dos nossos clientes eu digo isso porque embora a decisão da recuperação judicial seja uma decisão enérgica como colocado pelo colega como também acho que foi uma decisão bem enérgica eu acredito que essa decisão foi uma alforria de mais 180 dias para que a empresa um dois três milhas opere no mercado continue angariando recursos às dispensas do consumidor brasileiro e complemente com o golpe final o seu plano diabólico de estelionato infelizmente nesse caso específico eu entendo que foi regulamentado o estelionato empresarial no estado de minas gerais e essa é a verdade o que temos que pedir nós aplicadores do direito enquanto aplicador de direito é desculpa eu não fico satisfeito com essa decisão eu combato essa decisão infelizmente tenho limites para que essa decisão seja combatida mas enquanto advogado for com unhas e dentes eu lutarei por aqueles que estão nos constituindo e que estão depositando um pouco de confiança para que a gente possa trazer pelo menos um pouco de aconchego num momento tão difícil desse onde o calote é patente é inquestionável e medidas enérgicas devem ser tomadas contra a empresa um dois três milhas agradeço a atenção de todos desculpa se me excedir mas é porque a situação de fato demanda em uma em uma percepção um pouco mais sensível diante de tudo aquilo que vem suportando o consumidor brasileiro muito obrigado obrigado João Lourenço pelas palavras e dando continuidade agora com a palavra a vereadora Inês Santos boa tarde a todos a mesa eu reportar aqui o irmão do Cleitinho quiseram poder estar lá no Senado com a bravura do Cleitinho mas eu vou pedir aqui a inspiração divina para eu poder falar para essas pessoas todas que estão aqui porque nós estamos diante de um país falido em questão de ética de valores morais de valores sociais um país desumanizado eu comecei a minha vida fruto de um trabalho de um caminhoneiro e uma zeladora de escola conseguimos formar na faculdade Milton Campos desde os 18 anos como vereadora fui prefeita da minha cidade Bom Jesus do Amparo estou envergonhada na mesma proporção da corrupção da 1, 2, 3 milhas que tem se encontrado na metodologia aplicada no nosso Brasil disparates a ponto do Supremo Tribunal Federal desconstituir provas totalmente totalmente lícitas da corrupção e limpando nomes sujos nas práticas das corrupções no poder público também nós estamos diante de situações que nos clama cada dia mais o trabalho eficaz dos órgãos que aqui falaram eu também sou defensora pública do consumidor hoje aposentada o doutor falou muito bem e com a eloquência daqueles que sentem na carne a dor daquele hipossuficiente gostaria de estar sentado aí como estudante de direito quando estive nas faculdades nos diversos diretórios acadêmicos e sempre pugnando por verdade por caráter e por justiça e hoje nos envergonha o poder judiciário que se vende e vende sentenças e vende acórdãos e dificulta a vida de todos não encontramos nos diversos planos de saúde e nos diversos verbos de saúde pública o aparelho o aparelho justo para defender aquela pessoa que necessita que bate as portas dos hospitais e vê os dinheiros da saúde pública saindo pelos raros da corrupção cada dia que passa eu me deparo com uma pessoa que me faz ter mais ânimo e continuar lutar porque quando eu abro as redes de televisão e as maracutaias da vida pública eu acabo encontro no meu querido deputado Adriana Varenga inspiração para eu continuar hoje com meus 67 anos de vida 50 anos de vida pública numa cidade que hoje completa 70 anos que é Bom Jesus do Amparo então senhores eu fiz uma compra convencional na 123 milha e a palavra que aqui hoje mais colou no meu coração é a solidariedade ativa de todos os órgãos que participaram e participam deste vexame praticado pelos sócios da 123 milha parece que a descendência de Abraão tem a descendência satânica porque vai de pai para filho de irmão e parente é um absurdo isso meu Deus do céu quando é que nós vamos resolver mostrei aqui para o meu conhecido hoje está lá minha passagem com o vó de lado do Dalatã que eu posso viajar tranquilo no dia 3 de janeiro e que esperança me assolava o meu coração de que o meu caso pudesse ser diferente quando eu encontro aqui a fala pode comprar outra passagem porque no dia 3 você não vai conseguir imprimir e eu paguei caro não paguei nada de promo e quando entrei para comprar na Latam eu entrei para comprar na Latam estava lá Latam tracinho 1, 2, 3 milhas tem responsabilidade solidária sim juízes tem que enfrentar isso promotores de justiça tem que enfrentar isso e a defensoria pública já fez muito bem entrando com a ação coletiva parabéns meu colega amanhã estaremos lá vamos participar de um congresso da defensoria pública em Foz do Iguaçu graças a Deus sempre lutando então meus jovens não percam a esperança mas sobretudo ponham ao lado de vocês a palavra que nunca lhes deixa perecer Deus e família e bons princípios não se esperem naqueles que se dão vantagens rápidas pelo mundo sombrio de drogas de bebidas e de tantas outras coisas que distanciam vocês e nos distanciam de olhar sempre de cabeça erguida pelos lugares que nós passamos e é aqui que eu venho em nome do berço do meu pai e da minha mãe da minha família que graças a Deus trabalham com honestidade não tem um parente meu empregado em todos os lugares pelos quais já passei então o que eu quero passar para vocês que a minha experiência não percamos a esperança brademos sempre como aquele filho que não foge a luta mas sejamos honestos íntegros porque só isso permite como dizia um padre da minha cidade com o tempo se compra a eternidade esses hoje da 1, 2, 3 milha compraram a eternidade para o inferno porque enganaram as pessoas de boa fé as pessoas que estavam pretendendo realizar sonhos mortos como se fosse o aborto que está para ser aprovado neste Brasil que acabou de ser aprovado no México são tantos os absurdos e só nos resta mesmo segurar cada dia mais na mão de Deus porque ela não nos desampara muito obrigado ao desabafo obrigado parabéns ao Linês parabéns bom Jesus na paz pelos 70 anos de história e a senhora que abrilhantou e abrilhanta a história desse município e leva ele por onde a senhora está com esse brilhantismo com essa coragem com essa determinação é um exemplo para todos nós antes de passar a palavra para o próximo queria fazer uma pergunta para a doutora Luciana acabou de sair uma decisão para desconsideração da personalidade jurídica da 123MILHAS nos explique melhor essa situação e quais as consequências dela doutora Luciana eu gostaria que parece não foi deferido parcialmente uma tutela de urgência requerida pelo ministério público para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas 123 e turismo a norma e determinar a responsabilidade patrimonial e solidária dos sócios Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira em consequência a juíza deferiu parcialmente o arresto a fim de garantir o recebimento de eventuais créditos dos exequentes e determina pesquisa e bloqueio através do sistema Sinsbajud Renajud e CNB para o bloqueio de bens e valores existentes em nome de Ramiro e de Augusto no valor até 50 milhões de reais o que que acontece eu gostaria até depois o nosso colega do ministério público puder intervir nessa decisão é uma vitória quando a gente fala de 50 milhões é muito dinheiro quando a gente pega na interpretação dos 2 bilhões é uma cosquinha que incomoda 2 não é 3 bilhões 3 bilhões quer dizer 50 milhões mas já é um começo já é um começo o que que é desconsideração da personalidade jurídica é quando tira o véu de garantia da empresa e vai no patrimônio dos sócios então essa é a desconsideração então já é uma vitória pelo ministério público e de toda a população né isso é muito interessante mas agora vamos aguardar o próximo capítulo para ver se realmente consegue achar 50 milhões na conta desses sócios né então mas a decisão foi agora e eu gostaria até de uma intervenção aí do nosso colega da defensoria pública se lhe gostaria de se manifestar em relação a isso é obviamente que em qualquer ação coletiva o ministério público ele atua como fiscal da lei isso significa que o ministério público pode inclusive fazer adendo aos pedidos feitos pela defensoria a defensoria desde quando ajuizou a ação coletiva pediu essa desconsideração da personalidade jurídica porque é uma previsão decorrente do código de defesa do consumidor o artigo 28 parágrafo 5 ele prevê a facilitação do ressarcimento dos danos causados no mercado de consumo por meio da desconsideração da personalidade jurídica justamente para que os sócios não se valham de empresas para enriquecer ilicitamente e causar fraudes e condutas irresponsáveis e prestação de serviços defeituosos no mercado de consumo então isso é uma vitória obviamente já o bloqueio de parcial desses bens ele traça um horizonte de uma possibilidade de algum ressarcimento mas obviamente que isso precisa ser quantificado quanto desse patrimônio vai ser destinado ao ressarcimento do consumidor e não a outras a outras práticas que tenham lesado por exemplo os próprios trabalhadores da empresa isso pelo menos já é um desenho de uma de uma caminhada do poder judiciário no acolhimento do pedido da defensoria pública de desconsideração da personalidade jurídica e também do ministério público o ideal seria que houvesse o bloqueio da integralidade do patrimônio desses sócios para evitar qualquer tipo de malversação e dissolução desses bens já que tem alguns indicativos de que os bens circularam dentro da própria família com os sócios os madureira e com o pai também desses sócios que é um dos proprietários da empresa de publicidade é uma vitória sim é um alento para os consumidores que são deixados numa situação de insegurança mas obviamente que é apenas a primeira das batalhas Obrigado doutor Paul doutora Luciana passa a palavra aqui agora para Leiriane de Souza Pinto Boa tarde a todos boa tarde a todos da mesa eu sou uma representante aqui de uma família de um grupo de 13 pessoas que fomos lesionados pelo 1, 2, 3 milhas sou também cliente da doutora Luciana estou aqui presencialmente representando esse grupo porque envolveu muito do nosso material nós somos um grupo que dispomos o grupo todo de uma média de 14 mil a gente não está falando só de promo de 100 reais 200 o que também não seria importante mas envolvemos também crianças porque mexe com a gente mas não mexe com nossos filhos iríamos comemorar aniversário de uma criança de 10 anos e estávamos indo em quatro famílias e isso aí assim não é fácil para a gente dispor desse dinheiro a gente está quase que desde o início do ano pagando parcelando e não somos um grupo que podemos pensar assim ah então vamos está cancelado vamos para outro lugar não acabou o sonho né então a gente pede como foi falado aqui justiça né e aí até que ponto que a gente pode acreditar ou não na justiça né nesse momento diante de tudo que a gente vem presenciando né de todas as falas de vocês a gente pensa assim tem que ter um jeito né pra que que existe justiça pra que que existe o direito pra que que existem nossos representantes mas é igual como foi falado aqui a justiça maior é de Deus né a gente faz o que tiver ao nosso alcance e agradeço também a oportunidade de me pronunciar nesse momento tá parabéns Liliana obrigado pela participação Aldeir Amanso dos Santos Boa tarde a todos né aqui a mesa e a todos aqui presentes agradeço pelo convite né eu fui chamado pela polícia civil onde que eu prestei o depoimento né referente eu também fui um cliente lesado pela 1,2,3 Mídias e vou ser bem breve né é eu gostaria mesmo de justiça né porque eu sou trabalhador da PUC Minas existe o meu cargo lá com muita eficácia e apostei o meu dinheiro né acreditando que eu podia realizar minha viagem que seria agora no dia 7 de outubro para Maceió felizmente né não tenho muita esperança mas estou aqui na casa aqui confiando né que os poderes maiores que regem aqui o nosso estado e também fazem parte de toda a comunidade brasileira possa ser feita justiça que possa devolver o dinheiro ou que até entre em contato com a empresa para que eles emitem a passagem né não há tipo assim aqui a gente eu creio muito né no poder de Deus e que para ele nada é impossível se for assim é da vontade dele que possa acontecer é isso que eu peço é justiça e agradeço a todos aqui muito obrigado parabéns nosso amigo Aldeir é isso aí pessoal é por vocês que estamos aqui hoje todos nós autoridades e a oportunidade é de vocês e a casa é sua e fiquem à vontade passar a palavra agora para o Leandro Oliveira ex-funcionário da 123 Milhas boa tarde a todos da mesa os presentes não só os clientes foram vamos dizer vítimas nós e os funcionários também fomos porque uma empresa estruturada a princípio né pensava que fosse com faturamentos em bilhões publicidade então a gente esperava chegar a esse ponto dos clientes não terem suas passagens emitidas igual muitos aqui relataram né trabalhador né junto do seu dinheiro faça passagem suas férias chega não tem hotel não tem um aéreo e nós trabalhadores também dando sangue ali pela empresa nem se passava na cabeça da gente também só para esclarecer pelos clientes mesmo né passava assim que a empresa ia fazer isso conosco ninguém recebeu seu direito seu a decisão né no dia 28 de agosto todo mundo foi desligado abruptamente dois dias depois um pouco suspeito não sei que eu ia falar isso né a recuperação judicial está aprovada do grupo todo então a coisa assim um pouco a gente fica um pouco como um funcionário assim está um pouco bem estressado vamos dizer né porque está todo mundo no mesmo barco não só os clientes como funcionários também então com essa notícia a gente teve do bloqueio de algum parcial dos bens então a gente fica um pouco mais aliviado tem esperança né o fim do que a gente receber os clientes também e esperar que tudo seja resolvido e agradeço a oportunidade de vir falar e desabafar em nome dos colegas também que tem alguns que estão bem transtornados assim agradeço parabéns amigo Leandro ao final da audiência pública vamos aprovar o requerimento pedir em providência ao Ministério Público do Trabalho para juizar uma ação coletiva para todos vocês pode ter certeza que vocês não vão ficar da forma que a 1, 2, 3 milhas nos deixou pode ter certeza que todos nós autoridades que estão presentes estamos ao lado de vocês como estamos ao lado de todas as pessoas que acreditaram e compraram os pacotes dessa empresa caloteira que cada hora que passa mais nos envergonham mais nos deixam com fôlego e com ânimo de ir até o fim e colocar eles no lugar deles pode ter certeza que esses 50 milhões vai ser apenas o começo que com certeza eles têm é bilhões de imóveis ou em dinheiro ou o que for bens é que não falta uns caloteiros deles na vida passar a palavra agora para o Vinícius Aquino dos Santos Boa tarde boa tarde boa tarde a todos aqui presentes só gostaria de deixar o meu relato aqui com a com a empresa há 12 meses atrás eu e minha futura esposa que está aqui presente Amanda a gente planejou essa viagem junto com meu irmão meu filho e a esposa dele para a gente visitar minha mãe que mora em Portugal amanhã dia 14 minha irmã ela vai ser mãe da filha onde iríamos participar ali do do nascimento e eu seria o padrinho junto com a minha futura esposa aqui também Amanda e fico assim extremamente chateado pelo fato de não poder estar lá presente nessa data seria muito importante para ela bastante importante para a gente também para o meu filho que se dedicou o ano inteiro na escola meu filho tem 11 anos no começo do ano fui na escola conversei com a diretora ele ter uns 20 dias ali aproximadamente que ele ia faltar de aula então ele ali se determinou durante o ano inteiro para agora em setembro seria dia 1 de setembro então assim há 10 dias da nossa viagem a gente tem essa essa notícia via e-mail onde não seria mais possível essa viagem então assim foi um sonho do meu filho também a gente ia para Portugal mas ele iria conhecer a Disney em Paris iríamos fazer algumas viagens lá internas então assim foi um sonho para ele por água abaixo para minha futura esposa também que tirou ali 30 dias de férias para poder estar lá presente com a gente nessa viagem eu poder visitar minha mãe novamente porque desde a pandemia a gente não se vê também então assim só deixar assim o meu relato aqui indignação com a empresa bastante chateado muito chateado queria agradecer aqui também a doutora Luciana que fora dos horários comerciais ela nos atendeu criou ali um canal para a gente poder falar diretamente com ela agradeço imenso a doutora Luciana Teniente por de certa forma também nos acalmar também deixando bem claro que a gente não iria fazer essa viagem a gente agradece essa clareza porque é muito importante e agradeço muito mesmo a doutora Luciana por isso principalmente já falei atender fora dos horários comerciais isso é muito importante para a gente cliente que não tem como desabafar com alguém não tem como falar com a empresa nos três milhas então ela está ali presente nos auxiliando nos prestando algum algum amparo eu agradeço todo mundo aqui presente agradeço a mesa agradeço todo mundo aí boa tarde parabéns Vinícius obrigado pela participação passar a palavra agora para a Sandra Batista Camilo Boa tarde a todos a todas ao pessoal que da mesa que nos representa muito bem é um orgulho muito grande estar aqui hoje representando a FUPAC de Nova Lima que tem como o presidente o Bruno Lever é um excelente diretor que hoje pode fazer com que a gente estivesse aqui presente nessa audiência mais de 100 pessoas gostaria de estar aqui presente mas nesse momento por questões de trabalho também não pode meu nome é Alessandra eu sou estudante do sétimo período de direito sou mulher dona de casa mãe sonhadora como muitos que estavam nessa situação aqui da 1, 2, 3 milhas é assim é um momento de felicidade hoje estar aqui mas ao mesmo tempo também muito triste por saber do caminhar dessa história porque como no direito já diz está ferindo o princípio da dignidade humana que é os sonhos é a vida da pessoa os planos dela e tudo aquilo que sabe-se lá quanto tempo ela levou para construir para assim num simples minuto ver tudo destruído mas como brasileiros mineiros o que a gente espera é que a justiça seja feita e a gente acredita muito como eleitor também nos deputados que a gente elegeu que fomos muito bem representados aqui por eles pelos pelo ministério público aqui também que a gente confia que futuramente a gente vai estar aqui também sentado à mesa e decidindo vidas e tomando decisões é o espelho que a gente tem então assim gostaria muito de agradecer fiquei muito feliz em ver tudo que o governo tudo que o estado toda a forma que o direito ela tem proporcionado para a gente então gostaria muito de agradecer a todos aqui me sentir muito representada fico feliz e espero que essa decisão que todo o caminhar dessa história seja muito feliz para todos parabéns parabéns Alessandra parabéns a todas as pessoas que vieram expressar seu sentimento a sua opinião agora antes de encerrar né vocês não vão ter nenhum dos universitários nem da Unipac nem da NITOPAIV nem da PUC né cadê vocês vai querendo ouvir um de vocês aí não é da FUPAC é a mesma então foi muito representada aí pela Alessandra Batista Camilo agradecer a todo o público presente agradecer a todas as autoridades deixa a palavra livre para alguma autoridade que quiser fazer o uso fazer algum questionamento falar alguma coisa que vocês viram durante essa audiência pública e deixar claro que essa audiência pública não é do presidente da comissão do Defendimento Consumidor Adriano Alvarenga só não essa audiência pública é de todos vocês que participaram autoridades por presença deputados e deputadas porque aqui é a casa nossa é a casa de nós meninos é a casa de nós cidadãos que sempre buscamos e queremos um bem comum e principalmente do coletivo e é disso que tratamos aqui hoje não tratamos uma ação individual tratamos uma ação de mais de 700 mil pessoas não tratamos uma ação de um colaborador de um funcionário da 1, 2, 3 milhas tratamos dos mais de mil colaboradores que foram lesados e foram abandonados e deixados pelos caminhos então agradeço muito a todos pela participação por tudo que aconteceu nessa tarde hoje foram feitos vários requerimentos que vamos botar colocar em votação na próxima na próxima reunião nossa que é na próxima quarta-feira às 14 horas e os requerimentos tenho certeza que vai dar resultado que vai dar celeridade gostei muito do que vi de todos os órgãos competentes que aqui estão vou ler para vocês antes de finalizar todos os requerimentos que foram elaborados durante essa audiência com a ajuda de todas as autoridades presentes excelentíssimo senhor presidente da comissão da defesa do consumidor e do contribuinte a deputada e os deputados que subscrevem requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro a do regimento interno seis encaminhada polícia civil a delegada eleni selida da silva em belo horizonte o pedido de providências para que seja requerido a apreensão dos passaportes dos sócios da empresa 123 milha com medida cautelar do curso de inquérito policial em curso o que que aí doutor já fizemos o requerimento e pedi você com isso pessoal e tenho certeza que a polícia civil que a nossa delegada vai vai ver esse requerimento e vai dar providência esses sócios não vão poder sair do Brasil porque a maior vontade que eles estão é de sair correndo e toda a forma que a gente tiver de cercar de inibir que eles vão para o exterior tenho certeza que a polícia civil vai nos ajudar vai nos assessorar nesse requerimento obrigado doutora excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte a deputada e os deputados que subscrevem requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro regimento interno seja encaminhado ao diretor jurida FEBRAN em São Paulo pedindo informações para que a FEBRAN informe que se os pedidos de cancelamento das compras realizadas pelos consumidores por meio de cartão de crédito junto a 1, 2 e 3 milhas estão sendo acatados com consequência de cancelamento em suas faturas excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte a deputada e a deputada que subscreve requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro do ar do regime do regimento interno seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais em Belo Horizonte o pedido de providências para que se apure a possível prática de ilícito trabalhista contra os empregados da empresa 1, 2 e 3 milhas bem como seja apreciada a possibilidade de criação de um canal de orientação para tais funcionários para eles para eles ter o apoio necessário para eles ter a condição de fazer agora uma disputa entre os funcionários e a empresa e nessa disputa temos que sempre que olhar o lado dos colaboradores dos trabalhadores que saíam de casa todo dia cedo em busca não só de ter uma função mas do pão de cada dia das suas famílias excelentíssimo senhor presidente da comissão da defesa consumidora e contribuinte a deputada e os deputados que subscrevem requer que a vossa excelência nos termos do artigo 100 do 4º com o artigo 232 do 7º regimento interno seja encaminhada a juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte o pedido de informações sobre a abrangência ou não dos produtos fora da linha promô no âmbito de recuperação judicial da sociedade 123 mil devem ser esclarecido pelo administrador judicial se tais produtos irão ou não fazer parte do plano de recuperação judicial aqui foi falado também que além da linha promô que foi um prejuízo de mais de 2 bilhões e 300 milhões tem também 776 milhões de prejuízo em outras linhas que foram ofertadas pela 123 mil milhas excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa consumidor e contribuinte a deputada e os deputados que subscrevem requer que a vossa excelência nos termos do artigo 100 do terceiro do regimento interno seja encaminhada a delegada Anneli Serida da senhora da polícia civil de Belo Horizonte o pedido de informação informações sobre a inclusão ou não da empresa KL como investigada no inquérito em curso removendo a empresa 123 milha informando também qual é a relação entre as tais empresas diante de ter lido todos os requerimentos deixa a palavra aberta para alguma autoridade que queira falar se posicionar Diante de tudo que a gente ouviu aqui a gente sugere aí presidente que na verdade a gente comece aí uma campanha para que sejam feitas mudanças aí legislativas talvez até para que enrejecendo essas penalidades com relação especialmente aos sócios porque muitas vezes a gente está tendo aqui recorrentes casos de lesões aos consumidores empresas que vendem como o caso da Arcata a gente teve recentemente também a Urbi que lesou diversos consumidores agora 1, 2, 3 milhas e isso vai continuar se a gente não enrijecer essas penas aos sócios que saem impunes saem com grandes fortunas que muitas vezes não estão nem aqui no Brasil que a gente sabe então que a gente tenha uma campanha firme forte para que a gente não precise voltar aqui de tempos em tempos para discutir algo que já provocou tanta lesão tanto prejuízo a diversos consumidores é isso e agradecer mais uma vez o convite nos colocar à disposição e parabenizar a comissão na pessoa do presidente por trazer aqui tantas pessoas para discutir um tema de tão relevância para a população mineira obrigada eu gostaria nesse momento também de falar como que é importante da união das entidades né a união do PROCON do Ministério Público da Defessoria da OAB também para com que compareça nessa Assembleia Geral dos Credores para que não disperse porque o dispersar é muito interessante para a empresa então a gente não sabe se de fato o consumidor vai receber nossa será que eu ainda estou sendo muito romântica mas eu tinha vontade precisava receber né mas vamos aguardar mas nós não podemos desanimar é muito importante e acho que o consumidor presidente ele está muito perdido tinha que fazer uma cartilha de uma forma ágil e clara dos procedimentos até para mostrar que ele tem que se cadastrar né no rol dos credores ele está muito perdido então acho que as entidades de defesa dos consumidores né e também aqui a Assembleia poderia se mobilizar e fazer essa cartilha e divulgar de forma ampla na imprensa porque a sensação de ser lesado a pessoa infelizmente já se deparou não se conformou não mas ele deparou mas agora ele não sabe como agir porque os canais de atendimento ele não consegue falar então seria muito bom as entidades unirem nesse momento para explicar numa linguagem clara quais seriam os procedimentos até para não ter uma interpretação equivocada por parte do consumidor doutora Luciana doutora Luciana eu vou ter um pouco além né dessa questão da habilitação a gente tem visto vários colegas fazendo as habilitações já antes da publicação do edital da relação dos credores e essa questão ainda está pendente por parte da 123.000 que não disponibilizou ainda no processo judicial a relação dos credores em formato editável como determinou a juíza da primeira vara empresarial então a juíza em despacho do dia 9 de setembro já determinou todas a exclusão de todas as impugnações do processo então a orientação é essa temos que aguardar a publicação do edital com a relação dos credores para iniciar o prazo das habilitações e impugnações só deixando isso bem claro porque vários colegas estão cometendo esse erro pelo adiantar da hora presidente gostaria só de agradecer a vossa excelência tivemos aqui na darkata foi um dia muito emocionante pelo menos para mim e para o senhor também eu perceber aquele dia nós saímos aqui com lágrimas nos olhos mesmo para ver o que a arcata fez principalmente uma idosa que estava aqui e parabenizar o senhor pela coragem a gente sabe que é muito difícil em que pese ser um tema muito importante para a sociedade também é muito difícil às vezes conseguir pautar isso então assim como a Luciana disse eu na condição de presidente da comissão de defesa consumidor da OAB de Minas Gerais o senhor está aqui na condição de presidente da comissão dessa casa tem também um nobre colega defensor público que é muito competente tem a representante do PROCON Assembleia então nós já temos aqui quatro que podemos fazer essa campanha de orientação podemos criar uma cartilha um vídeo o que o senhor quiser pode contar com a OAB para apoiar a vossa excelência que tem tido um trabalho muito importante nessa comissão muito obrigado em nome da polícia civil do estado de Minas Gerais nós agradecemos a todos que participaram que estão ouvindo ou assistindo de alguma forma demos as orientações que são instâncias distintas a questão do ressarcimento dos prejuízos e da investigação para apurar eventual infração penal e reiteramos que quem tiver interesse que podem registrar ocorrência através da delegacia virtual mas não esqueçam que para eventual responsabilização pelo crime de estelionato não estou dizendo que é o caso estou apenas dizendo que é uma possível linha investigativa na maior parte dos casos preciso de representação então seria importante procurar a delegacia mais próxima para oitiva e representação se assim desejar agradeço por fim agradecer a vossa excelência pelo convite como citado aqui dar oportunidade para o aeroporto se posicionar deixar claro a todos qual é a relação comercial como eu reforcei é nenhuma diretamente com 2, 3 milhas e a gente coloca a disposição para eventuais dúvidas agradeço a todos eu também gostaria de agradecer pelo convite pela oportunidade e pela junção de tantas instituições tão empenhadas na solução desse conflito e na defesa dos consumidores nas diferentes linhas reconhecer aqui também a importância desse espaço também para a gente prestar informações deixar a defensoria pública à disposição para elaborar essa cartilha informativa já tive uma reunião recentemente com a doutora Luciana pelo meio virtual foi um prazer encontrá-la aqui só um minutinho pessoalmente a gente pode juntar esses esforços para poder elaborar essa cartilha e sanar qualquer tipo de dúvida que os consumidores venham a ter e deixar a defensoria pública à disposição para seguir na defesa das pessoas que são carentes nosso perfil de defesa é pessoas que tem um patrimônio uma verba salarial até três salários mínimos mensal individual ou quatro salários mínimos familiar a defensoria pública está à disposição para atender esses consumidores que tem essas privações de recursos que não podem arcar com os custos de um de um serviço advocatício obviamente que com a ação coletiva havendo uma sentença favorável que reconheça o dever da 1, 2, 3 milhas de ressarcir os valores e também ressarcir os danos morais a defensoria pública fará a liquidação dessa sentença para as pessoas que se enquadram nesse perfil de carência socioeconômica e em relação àqueles que estejam com problemas na suspensão das parcelas de cartão de crédito a gente também está à disposição para fazer esse atendimento nós já fizemos um mutirão que foi a princípio para garantir a execução do serviço mas isso foi frustrado por conta da recuperação judicial mas nós estamos à disposição para liquidar a sentença coletiva e também para habilitar no momento oportuno os créditos na recuperação judicial e aqui eu faço eco a manifestação do doutor Thiago de que realmente esse momento oportuno para habilitação dos créditos ainda não chegou tem pessoas afoitas já buscando habilitação na recuperação judicial isso depende de uma publicação de um edital de uma organização por parte do administrador judicial que foi nomeado na recuperação mas obviamente que aqueles que ainda tem alguma dúvida a Defensoria Pública está de portas abertas para prestar as orientações inclusive quanto a esse momento oportuno para que os créditos sejam inscritos e cadastrados na recuperação e para futuro pagamento antes de encerrar não poderia deixar de agradecer e parabenizar a toda a equipe do nosso gabinete que trabalhou muito por essa audiência foi até as faculdades procurou todas as autoridades presentes elaborou empenhou então muito obrigado a toda a minha equipe do nosso gabinete agradecer também a toda a equipe dessa casa da Assembleia Legislativa que eu falo que aqui na Assembleia Legislativa nós temos com respeito a todos os outros servidores mas os melhores servidores do nosso Brasil são dedicados são comprometidos são esforçados pode ficar aqui comissão até meia noite uma hora da manhã que a turma fique aqui firme forte com cara boa com determinação agradecer a todos vocês presentes vocês abrilhantaram muito essa audiência pública vocês deram uma grandeza muito importante para essa audiência pública a todos os ex funcionários a todos os universitários a todas as pessoas lesadas vocês podem ter certeza que essa audiência ficará marcada na nossa história na nossa vida sabemos que estamos mexendo com gente que acha que é poderosa que poderosa que poderoso mesmo é Deus que deu o dom da vida deu o dom da sabedoria temos ali nossa delegada Larissa pessoa maravilhosa pessoa comprometida então assim não fiquem com medo de mexer com pessoas que acham que são poderosos e que dão prejuízo e dá calote das pessoas nós servidores públicos temos que ter coragem de colocar essas pessoas que não tem a mesma índole do que a gente nos lugares que elas merecem que é na cadeia um abraço para todos vocês cumprindo a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presidência de todos e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determinada na abertura da ata e encerra o trabalho Deus seja louvado um grande abraço a todos vocês que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe